Casa Benevento, vamo ver. Bora mais um vídeo, vai até umas duas e meia agora. Vê se consegue avançar, to meio matinando ativamente. Aquele vilarejo lá é confuso, cheio de entradinha pra cá e pra lá, portinha fechada. As dicas não te mandam exatamente, sei lá onde é que é esse jardineiro que falou aí. Acho que é aqui que falou de Casa Benevento. Então vamo aqui. Vamo lá. Agora se precisar de arma eu to fodido aqui. Nem porra nenhuma. Vamo fazer bomba de tubo agora. Tá, essa aqui é a tal Casa Benevento então. Vamo ver se sempre tem alguma coisa do lado né. Por que não? Algum item, alguma coisa? Nada. Vamo entrar pela frente mesmo. Não sei agora que eu vi que fica o bonequinho lá na frente da arma. Vamo terminar essas 10 balas e lembrar de não carregar. Voltar pra... Pra Wesker que é melhor. Eu vou subir antes de explorar tudo embaixo né. Agora vou estar com uma boa imagem. Toda a hora tem mais. Secau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É que aiva que dá quando tem uma sala inteira e não acha porra do item. Tem nada mesmo aqui também não? Tem uma boneca aqui. Nada, nada. Nada, nada. Trancado? Trancado. Antes de entrar naquele elevador vou voltar ver se tem mais coisa aqui. Aqui não deve ter nada, tem outra porta aqui. Trancado também. Vamos ver por aqui ou a gente vai para o elevador. Não tem nada nessa casa. Não dá para quebrar isso aqui. Está longe? Não é aquelas caixas quebradas. Não tem nada. Vamos voltar para lá, para o elevador. Vamos lá. Isso aqui. Isso aqui vai ter que matar depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver para onde a gente vai. Descendo, né? Vamos lá. A impressão que alguma coisa vai acontecer já já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vocês querem botar um projetor para não ter nada para ver aqui tem uma coisa Preciso de uma chave aqui. Ah, não vou salvar, não preciso. Ah, que beleza, perdi tudo. Tá, um lugar tem que achar a chave aqui, mas não sei qual, pera aí. Isso aqui é a Mia, né? É. Tem vários lugares para examinar aí. Vamos ver aqui. Um anel. Ah, tem mais coisa, né? Um anel. 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 Obrigado. Rotar com alguma coisa. Chave de prata e chave de torsão. Tá, mas pra quê que examina? Tá, acho que o resto não dá pra fazer agora ainda. Vamos abrir aqui. Vamos lá. 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 Essa é de casamento. Vou ver. Onze... Nossa! Cinquenta e nove, onze. Tá. Você vai botar onde isso aqui? Acho que é na outra sala então, né? Vamos ver. Tchau, tchau. Aqui. Era muito mais fácil pro outro lado, né? Tem hora que... Deve ser aqui, né? Aqui é só uma... Uma sala inútil. Vamos ver. Cara, odeio abrir armário e não encontrar nada. Uma lembrança do meu tempo com Rita, mas a caixa de música não toca mais. Onde é que tá a caixa de música? Aqui. Tá, deve ser a... A chave de torção, né? Ela geralmente serve pra isso. Ah, ele falou que era familiar. Tá, tem cinco cilindros. Deve ser ajeitar as ranhuras aí. Eles não giram? Não. Não. Acho que é esse aqui. Aqui. É. Ah, e é esse aqui, eu acho. É. Eu acho que é só aqui e aqui agora. É, né? Não. Então é esse aqui. Só tô ficando louco. Só tô ficando louco. Eu acho que tava certo. Eu acho que eu não toquei só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu sigo achando que é esse aqui. Ah, que que eu não sei, cara. Acho que é assim. Tá, agora eu tenho que voltar lá e... Tem que voltar na boneca com a pinça, né? Ah, grávida. Bora. Bora. Ah, Deus. Não. Não. Eu... Eu não posso deletá-los. Eu preciso de mim. Onde é que tinha o projetor? Era aqui? Não, pô. O projetor era... Lá no começo da casa, né? Mas como que eu vou voltar? Não. 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 Entendendo é nada. Não. Não. Não havendo marcado. Não for a carboidora? Sim! Estou com ocillo Núcle. Errou, sabe? Agora sim. Como que eu vou saber a ordem? Brinquedo de pelúcia. 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 a minha casa aquela do que caiu aqui mais um braço acho que tem que usar a tesoura aqui esse é o outro medalhão aqui era pra cá né um É isso. Esse pulso eu acho meio pesta, porque só faz na tentativa e erro, né? A não ser que tenha alguma coisa pra observar aí que eu não vi. Não me parece ser tentativa e erro. Esse do filme aqui... Agora eu tenho um poço aqui, sei lá que diabo que faço. Vamos ver aqui... Ah, peraí. Ah. Não tem nada aqui, né? Um berço... Acho que tem que descer nesse poço aqui. É. Ah, não sou. Vem, vai, vai... Vem, vai, vai... Eita, caixa de força. 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 Vai pegar. É... Porra, onde é que é essa caixa de força? Vai pegar. O cara tá muito escuro, velho. O cara tá muito escuro. 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 O cara tá 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 escuro. Tchau, tchau. 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 Tchau. Corre, porra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Don't leave... I can't let you... You're still alive! Se todos os meus amigos te mataram! Tic-tac, sua vida, filho de mim! Tente me encontrar... Tá, agora que eu vi, ela tem um vestido branco, as outras é tudo preto. Tente encontrar uma... Uma boneca de vestido branco, mano. Mas aonde? Eu dei tudo! Meu Deus, vai saber! Agora, eu digo que... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL